É difícil de dizer quando todos dizem o contrário Vamos negar se tantos provaram e aprovaram Mas hoje vejo porque de novo sou nos poucos Mas não aprendia a dizer não Não é isso que eu quero pra mim É rolo pra nós aí Vou virar a câmera aqui Pra poder agradecer o rapaz É isso aí, quer agradecer O inscrito aí, eu não sei se ele é inscrito Mas tá bom, ele foi e comendou Comentou do vídeo da caixinha Tô aqui pra agradecer Obrigado, meu amigo Pelo comentário, obrigado a vocês Tão comentando tudo Mas é show de bola A caixinha tá tocando, eu vou virar a câmera pra vocês Mas é isso aí, galerinha Só agradecer, eu sei que são inscritos aí Do canal Eu vou ver se eu gravo um vídeo amanhã pra nós Vou botar no canal aí Amanhã eu gravo um vídeo só Porque o som aqui ficou parado praticamente Final de semana Só tocou meio de semana que eu gravei um vídeo Show Quero abraço pra vocês E um bom domingo Deus possa abençoar vocês